A polícia civil vai investigar como e o que fez explodir o tanque de um caminhão provocando a morte de um trabalhador nesta manhã em Araquari. Ele estaria fazendo reparos no veículo quando o acidente aconteceu. Essa matéria eu quero chamar aqui, põe aqui na tela pra mim. O trabalhador Fábio Roberto de Mira, de 28 anos, morreu após o tanque de um caminhão em que fazia reparos, explodir. A principal hipótese é que gases e resíduos de óleo tenham reagido com faíscas geradas por uma esmerilhadeira. A gente tem que aguardar a verificação da polícia civil e do GP que vai chegar aqui logo mais. Mas em princípio, segundo relatos do empresário, do dono da empresa, falou que era um funcionário sim que estava fazendo a manutenção nesse caminhão tanque, o qual estava em princípio vazio também. As causas do acidente ainda serão investigadas. Técnicos do IGP farão uma análise no caminhão para apurar os fatos. Procurada, a empresa não quis se manifestar sobre a morte do trabalhador. Durante a gravação, o proprietário da empresa tentou agredir nossa equipe. O senhor não coloca a mão. O senhor não coloca a mão porque eu estou puro. Aqui é puro. É puro. Não precisa, não precisa. Diversas viaturas e o helicóptero Águia prestaram apoio na ocorrência. A defesa civil também esteve no local, mas não constatou vazamento de nenhum tipo de produto, nem danos na parte estrutural do galpão. Apenas o telhado ficou destruído com a intensidade da explosão. Enquanto as equipes atendiam a ocorrência, um outro acidente foi registrado em frente à empresa. Um motoqueiro não consegue frear e bate na traseira de um automóvel. O condutor Mário Moreira, de 68 anos, teve apenas ferimentos leves. Ele foi conduzido ao Hospital São José e passa bem.